Agora a gente vai simular o cálculo da potência espectral relativa do ritmo alfa, 8 a 13 Hz, para o eletrodo A1, usando dados simulados. Vou explicar aqui passo a passo para facilitar, mesmo do mesmo jeito, passo a passo. A gente vai definir os parâmetros, mesma coisa, taxa de amostragem 100, duração de cada época 2 segundos, frequência do ritmo alfa, 10 Hz, número de amostras por época, 200 amostras, 2 segundos vezes 100 Hz, amplitude A, eu coloquei como 1 também para facilitar, ok? A gente gera sinais simulados, a gente vai gerar duas épocas de sinal sinusoidal aqui com frequência de 10 Hz dentro da banda alfa e adicionando um ruidinho, só para simular outras atividades cerebrais. Aqui eu adicionei um ruidinho aqui, tá? Aqui você tem o sinal alfa, né? E eu adicionei um ruído também aqui, tá vendo? Depois eu criei as duas épocas e plotei. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha ali. É como se fosse duas épocas de EG mesmo, né? Eu tenho o ruído e tenho o alfa aqui dentro, tenho o ruído aqui, tenho o alfa aqui. Então, eu vou querer tirar uma média dessas duas aqui, né? A gente faz o FFT dos sinais, transformada rápida de Fourier, converte o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. A gente vai gerar duas épocas de um sinal sinusoidal com frequência de 10 Hz. A gente já gerou, né? Duas épocas. A gente vai adicionar um ruídinho, já adicionamos, né? Um ruído aleatório, tá? Olha aqui, as épocas estão aqui. A gente vai tirar também a Power Spectrum Density de cada época, tá? E a gente vai definir os vetores de frequência que a gente já discutiu ali atrás com você. Ok? Agora a gente calcula a potência espectral absoluta do ritmo alfa. A gente seleciona a potência no intervalo de 8 a 13 Hz, né? Calcula a média para os dois períodos. Tá aqui, ó. A somatória da média dos dois períodos, né? Para o período para a época 1 e para a época 2. É assim que a gente faz. Aí a gente calcula a potência total em todas as frequências para cada época e depois a média. Tá? Que é o que está aqui, ó. Aqui a média total de potência, tá vendo? Total de potência para a época 1, total de potência para a época 2, média total de potência. Você vai ter a potência total para a época 1, potência total para a época 2 e a potência total média. Cálculo da potência espectral relativa do ritmo alfa. Então, a potência espectral relativa é a razão entre a potência do ritmo alfa e a potência total expressa em porcentagem. Ó aqui, ó. Potência alfa relativa. Eu pego aqui, ó. A média da potência alfa sobre a média total. Eu divido. Multiplico por 100, né? Aí eu mandei printar aqui a potência espectral relativa do ritmo alfa. Vai dar potência espectral relativa do ritmo alfa 35,84%. Então, assim que é feito o cálculo da potência espectral relativa do ritmo alfa. E o resumo dos resultados está aqui, né? Potência alfa média, 0,127. Potência total média é 1. Potência espectral relativa do alfa, 12,7. Como é que a gente explica isso, né? Geração do sinal. A gente simula duas épocas de dois segundos. Foi simulado, né? Ou você pega lá no seu eletro duas épocas. Na verdade, no eletro a gente usa 20 épocas, né? 30 épocas. O computador faz o cálculo para a gente. Isso aqui é só para a gente poder saber como é que é feito. A gente adiciona algum ruído. Aqui você não vai adicionar ruído nenhum, né? A gente adicionou aqui, né? Para fazer esse teste, né? Aplica a transformada de Fourier. Porque calcula a quantidade de energia presente no intervalo de 8 a 13 hertz, ritmo alfa, para cada época. E a gente tira a média. Você imagina que no eletro a gente usa 30 épocas. Isso é tudo feito automático e bem rápido, né? Potência total. Você calcula a energia total ou potência, se quiser assim, presente em todas as frequências para cada época e a gente tira a média. Potência relativa daí. A gente determina a porcentagem de energia que o ritmo alfa representa do total. Dessa forma, a potência espectral relativa do alfa é uma medida de proporção de energia alfa em relação à energia total das ondas cerebrais. Por isso que ele vem em porcentagem. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É só isso, né? Então, qual que é a ideia que eu quis passar aqui para vocês? É como é que você faz o cálculo de algumas das potências. E para você ver que o número de parâmetros que você pode usar é o mesmo que no eletro, é o mesmo que você pode usar em qualquer tabela. Então, é praticamente infinito o número de parâmetros, o número de cálculos, o número de algoritmos que você pode aplicar aqui para você trabalhar o eletro. Em agosto, reiniciamos as oficinas de EG e sinapse, tá? E a gente vai estudar eletroencefalograma. Porque, para quem está começando, essa parte de quantificação do sinal, ela realmente, a gente deixa mais para frente, porque ela é um pouco árdua, né? Como vocês estão vendo. É muito mais matemática do que eletroencefalografia. Esse é o Spike também, se você se interessar, o Spike tem uma série de discussões bem interessantes. Elas são bem ilustradas, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a montagem da cabeça, né? Pelo sistema 1020. É bem ilustrado, tá? Se interessar para você adquirir o Spike, você entra em contato comigo. Eu ligo pelo...